E aí galera, agora estamos dentro do recinto dos tucanos de bico verde Os tucanos de bico verde são aves incríveis Com esse bico longo e serrilhado, eles conseguem comer além de frutas também, filhotes de outras aves, exatamente Não se deixe enganar por essa beleza, aliás, dá só uma olhada no que esse carinha aí fez na minha denton É, pois é E apesar de não estar ameaçado de extinção, esses tucanos que você está vendo aí, eles são do Bioparque Macuco E chegaram lá através do tráfico de animais, ou melhor, foram resgatados, não é mesmo? Se você quiser adquirir uma ave, adquira ela com uma anilha Não alimente a indústria do tráfico, senão você vai estar aí tirando a vida de criaturas maravilhosas como esses tucanos Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, valeu Albaruz